Deus querido, queremos te conhecer, revele-se a nós, por tua misericórdia, através do sangue de Jesus, podemos contemplar toda a sua misericórdia e bondade. Ó Senhor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tenha misericórdia de nós, apaga o nosso passado com teu sangue, que venha por grande bondade nos encher do teu Espírito, com a tua presença, pela tua fé, amor, sabedoria, para orarmos a oração que vem do teu coração. Vem, Senhor, com teu puro amor sincero, fortalecer as nossas vidas, confirmar essas orações, para que o teu nome seja engrandecido. Sabemos que só o Senhor, meu Pai, é que pode nos socorrer e se importa. Através das nossas vidas, um canal se abre para toda a sua igreja. E através da sua igreja, para oito bilhões de pessoas. Sim, meu Deus. O Senhor operando na sua igreja a santificação, restauração, avivamento, produzindo cura, provisão, meu Deus, consolação, e levantando um exército, porque o Senhor disse, edificaria-me a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, nós estamos aqui com muita alegria, confiando que o Senhor está supervisionando e sempre fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Ó Deus, o Senhor é grande. No entanto, o Senhor nunca despreza o quebrantado, aquele que te busca de todo o coração pela graça. Essa parceria, essa sinergia, né Pai? Nós cooperando contigo, o Senhor cooperando conosco. E assim, muito fruto, né? Vem agora, Senhor Deus, ajudar-nos, aqui estamos debaixo do sangue de Jesus, na unção e direção do Teu Espírito, para clamar a Ti, por esta nação, pelo planeta Terra. Agora, sabemos que o Senhor é um Deus que tem propósito neste momento. Haja paz em Israel, haja, meu Deus, conversão, que aceite o Messias. Meu Deus, que as nações conheçam a Jesus Cristo, que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que haja evangelização, que haja testemunho, levanta um exército de um povo realmente cheio do Espírito, de caráter, de amor e boas obras. Este mundo carece conhecer, através do Evangelho demonstrado, a sua glória. Pessoas que estão sofrendo agora nos hospitais, não deixem que partam sem salvação. Envia ceifeiros para a tua Seara. A Seara é grande, poucos são ceifeiros, Pai. Envia ceifeiros. Te pedimos por aqueles que estão nos asilos, orfanatos, leprosários, casas de cooperação, penitenciárias, comunidades carentes. Vidas que estão agora, meu Deus, nas calçadas. Vidas que estão agora sofrendo, precisam de libertação. E eu creio que através da igreja, orando, se consagrando, o Senhor envia anjos. Quantas maravilhas, meu Deus, o Senhor está fazendo. Enquanto a tua igreja te busca, se consagra ao Senhor. É o teu amor em ação que nos desperta para orar. Pai, essa pessoa que está orando comigo, vai tirando todos os medos, tristeza, angústia. Pai, limpando o coração de todas as ervas daninhas, né? Nossa alma, muitas vezes, tacada por sentimentos, pensamentos, desejos que não são do Senhor. O cativeiro seja quebrado agora, limpo, este coração, fortalecido com graça, para conseguir ter paz, amor, alegria, fé, domínio próprio. Sentimentos puros, né, meu Pai? Uma mente fortalecida com graça para conseguir estar em linha com a tua palavra, teu xalom. Meu Deus, o Senhor é um Deus que acalma a tempestade. O Senhor é um Deus que nos fortalece para o bem, que vai à frente preparando o caminho, enviando anjos. Meu Deus, o Senhor é que vai abençoando advogados, juízes, delegados, papéis, contratos, causa na justiça, clientes. É o Senhor que vai nos ajudando, meu Deus, a vencer sempre. Porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário e o Senhor é onipotente, o inimigo é a força vencida. O fracasso dobra o joelho diante de ti. Assim como aquela legião de demônios que atormentava aquele homem no cemitério, dobrou o joelho diante do Senhor. Assim, Senhor, toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Porque o Senhor é o guerreiro invencível, que nos conduz em triunfo sempre. O Senhor é aquele que nos ajuda, que nos conforta. O Senhor é aquele que nos confirma. O Senhor é um amigo que nos conhece melhor que nós mesmos. O Senhor conhece o nosso futuro melhor que nós conhecemos o nosso passado. O Senhor tem planos de paz, como diz Jeremias 29, 11. O Senhor é um Deus que tem realmente condição de nos socorrer. Estamos em boas mãos. Tua palavra diz entrega, confia e o mais tudo ele fará. Quero profetizar vida no corpo dessa pessoa que estava com dores, inflamações, infecções. Quero profetizar saúde divina também na alma, provisão dos doze cestos cheios, xalom, alegria. Meu Deus, essa pessoa que está orando comigo agora, seja tocada pela Tua bondade, possa ter o refrigério da Tua presença, o Teu abraço, o Teu cuidado, a Tua inspiração, o fruto do Espírito Santo, os dons excelentes. Que essa pessoa consiga, meu Deus, ser realmente tocada através da Tua resposta. Porque nós clamamos, a nossa oração sobe, atravessa o universo. Mas o Senhor é aquele que confirma. Por isso, nos animamos a orar. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é cheio de misericórdia. E o Senhor também sabe como nos santificar, para que não apenas perdoados, mas também fortalecidos, para parar de fazer aquilo que nos prejudica. Não queremos, Senhor, se entregar ao pecado. Não queremos viver longe de Ti. Nós queremos que o Senhor nos ajude, pelo fruto do Espírito, pelos dons, pela Tua presença. A termos um novo desempenho a partir de agora, onde o Senhor seja glorificado. Que nós venhamos a ter inteligência espiritual, para tomar decisões, para se aproximar das pessoas certas, para se afastar daquelas que o Senhor quer que nós nos afastemos. Não com desprezo, mas por questão de propósito, né? Caminhando, nós vamos para Canaã. Se a pessoa quer ir, vai junto. Mas se ela não quer, nós não vamos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós queremos viver para Ti e Te agradar. Isso inclui algumas renúncias, escolhas. Então, nos ensina, meu Deus, a realmente aproveitar o dia de maneira que nós possamos ser produtivos. A vida é muito curta e nós queremos ser produtivos para a Tua glória, para a Tua honra. Neste momento, Senhor, profetizamos vida no Teu arraial. Profetizamos, meu Deus, a Tua luz divina entrando, as trevas fugindo assustadas por sete caminhos, destruindo cadeias, correntes, a Tua unção despedaçando agora tudo aquilo que era do mal, quebrando toda a fúria do inimigo, afastando todo o trabalho de bênção neste momento, nos ajudando a viver com o Senhor para a Tua glória. Dependendo sempre da Tua graça, né? Nos dá ânimo para meditar na Tua palavra, para orar. Nos dá ânimo para estar sempre com o Senhor. Não nos deixe nos afastar, não nos deixe de desprezar, de desonrar, não nos deixe praticar coisas que nós não precisamos, porque nós queremos viver para Ti. A nossa vida só tem sentido nessa amizade contigo, porque o Senhor lá na cruz pagou um alto preço com o Teu sangue para que sejamos livres. Nós não queremos ser escravos do pecado e de nada que ofende ao Senhor. Por isso, venha agora, Senhor, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo a nossa fé, dando-nos a paz que só o Senhor tem para nos dar, o pão de cada dia, nos dando, meu Deus, revelações do Senhor, da Sua palavra, do Seu propósito. Eis-nos aqui, Senhor, confiando no Teu infinito amor. Eis-nos aqui, nos entregando em Tuas preciosas mãos, sabendo que vamos ter resposta. Sabemos que a Tua solução é infalível, a Sua solução milagrosa nos mantém felizes e consolados, em nome de Jesus. Não só colaborao em todos os triunfos. Não só colabora em E aí Tchau.